O Reclame Editorial Content, que produz o nosso reclame, agora também está à frente de outro programa de TV, o Arquitetura Verde, que acaba de estrear no canal Mais Globosat. O programa traz a arquitetura e o pasagismo sob o ponto de vista da sustentabilidade, é bem legal. E para comemorar esse lançamento, claro, teve festa, foi em São Paulo e teve a presença de muita gente bacana. Olha só! Com as demandas do mercado publicitário, a gente acabou criando a Reclame Editorial Content, que é uma produtora com uma expertise de mais de 10 anos em editorial. E a gente parte agora para desenvolver conteúdo, independente da plataforma, seja para televisão, para internet, seja para fazer publicidade, para comerciais, para filme, para cinema. A plataforma não importa, o que a gente quer é desenvolver conteúdo e contar histórias. Hoje a gente está aqui na festa de lançamento da Arquitetura Verde. Eu só queria agradecer a Globosat por apostar no programa e apostar em nós. Para a gente é super importante esse projeto. Um produto que já chega unindo o útil ao agradável. O útil pelo fato de ser uma produção independente nacional, que se adequa às exigências da lei da Ancine, de cumprimento de cota de produção nacional independente. E agradável porque vem a reforçar uma tendência já habitual do canal Mais Globosat, de perseguir temas ligados à sustentabilidade. A Arquitetura Verde vem agregar, vem trazendo um olhar brasileiro, tropical, enriquecer mais ainda a nossa programação com qualidade, técnica de captação de imagens, sob o ponto de vista da concepção da série, as pautas variadas que nos interessaram muito também. E em função disso tudo a gente acredita muito numa boa performance da temporada. A ponto de criação, em parceria com o Reclame, pensou na ideia de todo esse evento, focando bem na ideia e na proposta de sustentabilidade do Arquitetura Verde. A gente quis trazer móveis de papelão e para o evento ficar mais bonito nós trouxemos flores com a paisagista Sucena. Na construção desse evento, a gente procurou trabalhar com sustentabilidade. Algumas coisas eram coisas que poderiam ser descartadas, né? Então coisas de cipó, folhas que a gente foi tirando para esconder um vaso. A gente trouxe algumas plantas que provavelmente serão usadas em outro lugar, então aquilo não vai morrer depois. Logo na entrada, nós trouxemos um vaso de cerâmica marajoara, até para homenagear o lugar, que a gente está na Roca, Tupiniquim, então nada melhor do que uma cerâmica feita pelos índios mesmo. A gente tentou pegar coisas mais naturais, assim, né? Então, por exemplo, bolas de sisal, né? E só que daí colocar um pouco de cor, né? Um pouco de folhas, flores. A minha irmã fez um arranjo grande lá na entrada com flores tropicais, por exemplo, né? Porque usando folhas maiores que chamassem mais atenção. A gente apoiou o evento aqui com os móveis de papelão. A gente fez questão de doar os móveis para contribuir na montagem desse evento de uma forma sustentável e prática. Conseguimos montar tudo bem rapidamente e acaba sendo um destaque para o próprio evento, né? Acho que fica bem interessante. Acaba sendo até uma pauta de conversa para o pessoal. O nosso produto, enfim, além de ter toda a parte de sustentabilidade, de ser um produto certificado, feito com matéria-prima, reciclado, que é um grande diferencial, por nós somos a única empresa a trabalhar com móveis em papelão reciclado. Além disso, ele tem toda a parte de logística na montagem do evento, que acaba sendo muito mais simples e rápida. Por exemplo, todos os móveis que estão aqui foram trazidos no porta-mala de um carro de passeio comum. Isso acaba tendo um custo logístico menor e até gerando menos emissões de carbono, porque, em vez de você ter que usar uma carreta para montar um evento, ser um espaço bem menor, transporta bem mais móveis. A gente desenhou os móveis de forma a maximizar a resistência estrutural e a minimizar o uso de matéria-prima. Então, usando o mínimo de matéria-prima, a gente consegue o máximo de resistência estrutural, sendo que a maioria dos móveis aguenta mais de 100 kg de peso e pode ser montado e desmontado inúmeras vezes. O Arquitetura Verde já nasceu de uma forma grandiosa, porque, a partir do momento que a gente convidou a jornalista Célis Vievo e a Célis Neopetaus, são duas jornalistas que já trabalharam nesse meio, já estão envolvidas nesse meio. Então, ele já nasceu encorpado, ele já nasceu com uma alma. A gente vem trabalhando com arquitetura, decoração e design há muito tempo. A gente trabalhou em Casa Vogue, Casa Cláudia, sempre na linha editorial. E aí a gente achou que havia uma lacuna nesse mercado, não tem tantos programas de televisão que falam de arquitetura e design e sustentabilidade. E a gente achou que poderia estar fazendo isso na televisão. Ele aborda a sustentabilidade como um estilo de viver. É uma atitude, é uma maneira de agir dentro do morar e do existir. É uma coisa que é um consumo consciente, um consumo dentro da casa, arquitetura consciente. É uma maneira, é toda uma maneira de viver de um jeito sustentável. A Célia falou para mim, a Célia está querendo fazer um programa de paisagismo sustentável. Nossa, é o que a gente precisa. É isso que a gente precisa. A gente precisa criar esse outro padrão de fazer um projeto que não seja descartável. A tentativa do programa é de se aproximar de uma coisa mais cinematográfica. O tempo do programa é outra lógica, é uma lógica da contemplação. Porque a gente entende que a arquitetura se presta à finalidade humana. Então o jeito de filmar tem que ser também muito humano. Eu faço reuso da água da chuva, a gente faz seleção dos lixos, a reciclagem total do lixo. E hoje eu tenho uma filha de seis anos que aparece no programa, onde ela também é totalmente ecológica, ela conta como ela faz, que ela fecha a torneira para escovar o dente, que ela economiza água. Então eu acho que a nova geração está muito mais consciente que a nossa.